Feliz Natal e um feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde, que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde, que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde, que seja maravilhoso Feliz Natal, feliz ano novo Que venha com paz, amor e saúde, que seja maravilhoso Feliz Natal